Salve galera do canal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o LWR. Então rapaziada, vamos lá. Hoje o vídeo é mais específico, né? Hoje eu tô gravando aqui sobre o nosso querido Citroën C4 hatch, o carro aí do canal. O carro que vive aparecendo aí no canal, né rapaziada? Que agora vai aparecer com mais frequência. Aí ó, bichão. Pra quem acompanha, rapaziada, o canal, né? Quem enviou os últimos vídeos sobre o carro, já vê, né? Que ele tá bem diferente, tem alguns upgrades que foram feitos no carro, tanto de performance quanto de estética, né rapaziada? Ainda tem coisas ainda para fazer nesse carro, vou tá mostrando, vou tá falando tudo pra vocês do projeto, vou tá mostrando tudo pra vocês aí. Pra quem viu o vídeo aí do nosso encontro do Clube C4 RJ, né? Pra quem viu o vídeo sabe que no vídeo o carro tava diferente, né? E agora ele está outro carro. Dá pra perceber que no vídeo o carro tinha um amassado aqui na lateral, tinha um amassado aqui, tinha um amassado aqui na porta, e tinha um amassado aqui embaixo. Então rapaziada, o que que acontece? Quando a gente comprou o carro, ele já veio com alguns amassados, né? Aqui, aqui, uma Uno tinha batido na gente, né? Uno, sempre tem que ter um Uno, né? Impressionante. Ali embaixo, que é a caixa de ar, né? Que se diz, né? Caiu do macaco, o mecânico tinha deixado cadê o macaco, né? E aqui eu não me lembro certamente o que foi, mas se eu não me engano foi no portão da garagem, quando estavam tirando o carro aí pra gente. Enfim, foram feitos os serviços do amassado, tiramos só os amassados do carro, tá zero, né? Pintamos as laterais, né? Do carro. Então, vou contar pra vocês tudo certinho, o que que foi feito no carro, o que que foi feito de upgrade, o que que foi feito de estética, né? Tem muita gente aí que me chamou no Insta, né? Galera, até lá do clube C4RJ, eles me perguntaram, né? O que que tinha sido feito no carro, né? Vou então tá explicando, vou tá mostrando aqui tudo certinho pra vocês, tá bom, família? Pra vocês poderem entender. E vou também tá falando o que que falta pra terminar, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada. De estética, LW, o que que falta pra terminar de estética? Bom, de estética, rapaziada. Falta termina... Falta, isso, filme. Tá, falta isso, filme. Não sei, mas provavelmente eu vou trocar as rodas dele. Vou manter a cor preta, mas eu vou botar outra roda. Falta o jogo de molas A-BEC, que vai vir mês que vem, tá? O jogo de molas A-BEC vai ser posto nesse carro. Vou tá gravando o vídeo no canal e vou tá mostrando pra vocês. Vai ser feito também máscara negra nos faróis atrás, né? Máscara negra não, né? Película escura, né, rapaziada? Igual o que foi feito na frente. E cromo de LED. Isso aqui, ó. Porque o carro... Vocês podem perceber que o carro é todo escuro e tal, retrovisor escuro, lanterna e tal, farol. Não é cromo de LED aqui na frente. Enfim. Foi feito no carro o quê? De estética. Vamos começar de estética. O carro de estética tem fulmino, farol. Vou até ligar aqui a luz pra vocês poderem. O que que o carro tem de estética? O carro tem de estética fulmino, farol. Ó. Tá vendo? Cromo de LED. Tá? Símbolozinho da França. A coisa mais fácil de fazer é fazer esse símbolo aí. Se vocês, a galera que tem C4, quiser saber como que se faz isso aqui, ó. E quiser que eu grave um vídeo, cara, é mais básico do Uno, mas eu gravo pra vocês aí sem problemas. Ou me chama no Instagram desse carro que eu falo. É necessário. Temos a roda preta, com a pinça da dub vermelha, né? A roda tá bem suja, tá? Então, releva. Borrachão lateral pintado na cor do carro. Tá? Aqui, particularmente, eu prefiro assim mil vezes. Retrovisor escuro. Né? Estilo... Arinha THP, que é arinha turba. Fulmino nas lanternas de seta. Né? É, ó. Pra quem não sabe, o instante do carro é esse aqui, ó. Segue lá. Ó. O carro foi remapeado pela empresa KKK Injection, que é a empresa aqui do Rio de Janeiro. Os caras são fera. Se alguém aí tiver interesse, interesse em saber, endereço, essas paradas, cara, só entrar em contato comigo, que eu vou tá passando aí pra vocês. Tá bom? Tá beleza? E, bom... Ah, é. E estética ponteira, né? Só que, no caso, não é só ponteira, porque tem o escape completo, né? A gente fez o escape desse cara. Tanto que ele faz um roncão maneiro aí. Vou tá mostrando aí pra vocês também no vídeo, tá? E, bom, vamos lá. É, agora... Tirando a parte de estética, o que que foi feito na parte de motor do nosso querido C4? Bom, de motor, rapaziada. Remap. Escape. Intake. E vela, né? O que acontece? Como assim vela? Bom, pra quem curte carro preparado, sabe o seguinte, né? É sempre bom você botar uma vela maneira nele, pra você ter uma boa queima de combustível e tal e tudo mais. Correto? Só que, o que que foi feito em questão de vela? Bom, de vela foi feito o seguinte, rapaziada. Eu... A gente fez a troca das velas... Vai fazer, na verdade, amanhã a troca das velas desse carro. Amanhã a gente até comprou as velas do carro. Aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês rapidinho. Pera aí. Aqui, ó, família. As velas originais desse carro. Tá aqui, ó. Pra quem quer saber também, ó. Essa aqui é a numeração da vela original dele. O que que vai ser feito? Vai ser feita a troca das velas, né? Porém, rapaziada. Ó, embaçou aí, foca, foca. Foca, foca e foco. A gente vai ajustar as velas pra 0,6, rapaziada. Sim, a gente vai fazer um ajuste de 0,6 na vela. Pra quê? Pra vela, ela tem uma queima. Uma centelha maior. Entendeu? Tá mostrando aqui também o intake pra vocês tudo certinho. Tá bom? E vamos lá, família. Eu vou estar gravando um vídeo porque eu não sou especialista em preparação. Eu curto preparação. Agora vai ficar difícil aqui pro... Apoiar o capô aqui, hein, rapaziada. Eu não sou... Estudado em preparação. Nem nessas paradas. Mas eu vou estar... Gravando pra vocês, né? Quando a gente for fazer a vela. E eu vou estar pedindo pro... Pro meu amigo. Que é o cara que tá junto aí na parte de preparação do carro e tal. Eu vou estar pedindo pra ele informar pra vocês o que o ajuste 0,6 na vela vai fazer. Bom, eu, na minha linguagem, já vou adiantando. Melhora a performance pra caralho. Dá uma melhora muito boa na performance do carro. Dá um ganhozinho de potência mínimo. Muito pequeno, mas... Pra um aspirado, né, rapaziada? Pra um carro aspirado, porque esse carro é aspirado. É um 2.0 aspirado. Tudo que você conseguir extrair de potência nesse carro é bom. É bom. Então, vamos sempre tentar extrair o máximo que der, né? Porque a gente sabe que aspirado é difícil de pegar potência, mas a gente é teimoso, então a gente sempre tenta. Né? Bom, sobre a questão do filtro, né? Aqui, vou estar ligando aqui a luz. Ó. Se a gente for aqui, rapaziada, ó. Se liga. Esse intake... É... Eu não sei se eu tenho um vídeo no canal mostrando como era antes, mas eu vou estar atualizando. O que acontece? A gente fez um defletor, né? Então, o intake, ele tá aqui, ó. Tá aqui nessa grade, aqui nessa abertura aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu botar ali uma outra coisa aqui pra vocês poderem ver melhor. Ó. O intake, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver aí perfeitamente. Né? Aqui a gente fez uma... A gente entrou com a tubulação do intake toda pra cá. Vou estar ligando o flash aqui pra vocês, pra vocês poderem ver, ó. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Tubulação toda do intake. Ó. Antes desse vídeo aqui pro... Ah, rapaziada. Eu vou estar fazendo um outro vídeo. Vai estar saindo um outro vídeo mostrando pra vocês como foi feito esse intake. Tá o mesmo cara que fez o intake pra gente. É o mesmo cara que vai fazer o ajuste na vela também desse carro. Tá bom? Vamos lá, ó. O intake, ele tá aqui. Tá até com a chegada desse intake. A gente já vai botar um outro filtro da RS. Né? Aí, ó. O intake, ele fica aqui, ó, rapaziada. Tá vendo? Ó. Olha onde ele tá. Ele sai literalmente aqui. Né? Pra quem não sabe o que que acontece. Se você faz intake no seu carro e você deixa... Por exemplo, bota aqui o filtro e tal, deixa o filtro exposto. É a mesma coisa que nada, rapaziada. Por quê? Se você não faz um defleitor, o seu filtro, ele vai pegar 100% ar quente. Ele não vai pegar free. Ele só vai pegar free quando o carro tiver frio. Mas o carro ele esquenta. Quando o motor tá em funcionamento. Esse é um fato, né? Ou seja, quando o carro esquenta, ele começa a... O filtro, ele não tem nenhuma proteção. Não tem nenhum defletor. Então, automaticamente, ele só vai pegar ar quente, família. Só ar quente. Nesse caso, não. Nesse caso, o que que foi feito? Bom, a gente fez... A gente pegou vários mangotes, né? Originais da Citroën, né? Fizemos aqui, ó. Ligamos os mangotes um e outro. Isolamos eles com... Tem até um vídeo aí no canal com cinco fitas de... Cinco fitas especiais de calor, né? Que não deixam o calor entrar, não deixam aderir calor. Tanto que, quando você acelera isso aqui, fica frio, rapaziada. Sim, por quê? Porque ele só puxa frio. E a gente tirou aqui um monte de coisa que ficava aqui, ó. Um monte de tubulação no filtro original. E fizemos um corte aqui, ó. Tá vendo? Pra poder encaixar a mangueira e o filtro. Né? Botar o filtro suportivo. Isso! Esse defletor... A galera aí que acompanha aí vários... Tem vários youtubers hoje aí no ramo de... No ramo automotivo, no ramo de carro e tal. O que a galera faz? Eles botam aquela caixa, né? Aquela caixazinha aqui e tal. Até a galera que compra filtro aí K&N, compra RS. Que são filtros maravilhosos. Que, porra, eu vou comprar o RS. Só não vou comprar o K&N. Agora o K&N é bem puxado, né? Na família. E pra mim, filtro é a mesma coisa. Então, o RS é a única diferença que... O RS tem uma durabilidade muito boa, né? É um filtro aí de durabilidade aí excelente. Tanto quanto K&N. E... Beleza. Enfim. Não falando de filtro, porque eu não tô sendo patrocitado pra isso. É... Vamos lá. Ah. Quem compra o intake completo, né? Compra o filtro completo, né? Junto com o defletor e... O tubo, né? Vem sempre com aquele defletorzinho. Aquela caixa, né, Rato Família? Pra quê? Porque aquela caixa que fica aqui, protegendo o filtro. Aquela caixa, ela impede que o ar quente... Que o motor puxe o ar quente. Tanto que, por exemplo... Ah, mas a galera fala... Ah, pô, mas e aqui em cima? A caixa não fecha aqui em cima. Pô, capô. O capô, ele vai fechar. Então, vai ficar rente ali na caixa. E não vai deixar que entre, entendeu? A caixa, ela protege o filtro. Só que, nesse caso, eu particularmente acho que isso aqui é melhor do que o defletor caixa. Do que aquela caixa. Por quê? Porque aqui é 100% ar frio. Porque, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó... Aqui, nessa região aqui... O que tem em volta dele aqui não é quente. O carro tava ligado, o motor tá quente, mas aqui, ó... Você bota a mão, bota a mão sem risco, ó. Tá 100% frio. O filtro, ó... Tá frio. Entendeu? E o melhor, rapaziada... Que além dele tá 100% frio... Quando você ganha velocidade com o carro, muita velocidade... Ó... Ajuda ainda mais na indução, ó. Aqui. Olha onde o filtro tá. Bem na grade. Ah, mas corre risco de molhar? Não, família. Não corre risco de molhar. Podem ficar despreocupados que não corre risco de molhar, tá bom? Então, rapaziada, voltando. Né? É isso. Foi isso que foi feito em motor. Bom, vamos lá. Motor. O que que tem de motor? O LW tem... É... É... Pra potência, no caso, né? O que que foi feito de performance? Vamos falar assim. Escape. Intake. Full, né? Com o defletor. Esse defletor aqui é muito bom, como eu disse pra vocês. Eu recomendo vocês fazerem esse tipo de defletor aí, tá bom? Sempre botar o... Sempre botar o filtro na melhor posição possível. Numa posição onde ele pegue muito ar e que ele não sofra de calor. Que no caso, é essa posição aqui. Pra quem tem C4, tá, rapaziada? Pra quem não tem C4, estude algumas formas pra poder fazer isso aí. Estudar algumas formas pra poder fazer isso aí e tudo. Que bom, vamos lá. Agora na parte de escapamento aqui. Tá mostrando aqui pra vocês. Vamos ver se vai aparecer. Não vai? É. Bom, de escape, o que que foi feito? Foi retirado o último abafador. Tá? A gente tirou o último abafador do carro. E botamos um abafador JK e uma ponteira Tupper. Tá, rapaziada? Mês que vem agora a gente vai estar fazendo a... A remoção do catalisador. Junto com as molas E-BEC. Tá? Junto com as molas E-BEC a gente vai estar fazendo a remoção do catalisador. Tá bom? E tem gente que me pergunta. Cara, o teu farol, ele é assim mesmo? Né? No caso, eu tô mostrando pra vocês aqui. Vou tá abrindo o outro carro. De interior. Né? Vamos lá. De interior o que que a gente fez? Bom. De interior, rapaziada. Vou colocar aqui. De interior, a gente tem aqui... É... Deixa eu ligar as luzes internas nele. Deixa eu virar minha chave. Pra vocês poderem ter uma visão boa. Tá de noite. Resolvi deixar pra gravar agora à noite, né? Bom, de interior foi posto aqui uma pedaleira cromada. Né? É... Tapetes da Citroën. Aqui com o símbolo Citroën, ó. Olha ali. Tá vendo? E... Esse carro aqui, família, ele é automático, né? Não é o 2.0 automático. É manual, o 2.0 automático. Pintei aqui em volta, ó. Isso aqui de Black Piano. Né? Esse aqui era cromado, só que sempre descasca, né? Então eu mandei pintar de Black Piano também. E essa gavetinha aqui eu mandei pintar de Black Piano também, rapaziada. Tá vendo? Coisas básicas, mas que dão a diferença. E a iluminação em LED, né? Enfim. É... De farol. Vamos lá. Vou pegar aqui pra vocês. De farol, ó. O farol dele é original. De fábrica é assim já. Né? Esse farol, pra quem não sabe, só vem nos modelos exclusivos. Tá bom? Nas versões exclusivas acima de 2010. Tá? Esse farol é um olho mágico direcional, rapaziada. Ele é Xenon, né? Ele original. Vem com uma lâmpada de 4K e 500. A gente tá usando uma lâmpada aí de 6K e 500. Né? Um reator Xenon. E nas sobrancelhas, eu uso uma lâmpada LED Philips. Né? Que é muito boa. Quem tiver interesse... Né? Eu uso uma lâmpada Pingo LED Philips. Quem tiver interesse em saber que lâmpada é essa e tal, me chama aí no Insta do próprio carro, que eu já... Eu mando o link pra vocês aí da lâmpada. Tá? Farol, como eu disse, ele é olho mágico. Quando você mexe o volante, o farol mexe junto, rapaziada. Isso é mó pira. É muito show. E de resto, família, é isso. Tá bom? De resto, é isso aí. Como eu disse pra vocês, de estética, roda, pinça, de freio, né? Retrovisor. Aqui, ó. Temos o retrovisor dele aqui. Ó. Retrovisor dele com a lanterna de seta escura, fume. Né? As rodas. Ah, o birrozinho também. A gente botou um mimozinho aqui, ó. Tipo um mimo, né? Um mimozinho de roda. Esse birro aqui, ele vem com o símbolo da frossa, tá bom? Maneirinho. E de estética, só por isso aí é só, rapaziada. Vou tá acrescentando aí tudo que a gente for fazer no carro. Vou tá mostrando pra vocês. Eu vou começar a ser mais ativo aí no canal, pra vocês poderem tá acompanhando mais, né? As coisas. E a chave dele, né, rapaziada? A chave original desse carro não é tão boa, não é tão maneira. Não é tipo, não é... Ela é canivete, né? Só que, tipo assim, não é uma chave que a gente fala, nossa, que chave que marca a presença, né? Então a gente botou a chave do DS. Ou, chavezinha do DS4, né? Enfim, rapaziada, é isso. Tá? Vou tá aqui mostrando pra vocês o rompo agora do carro, pra vocês poderem ver. Tá? Pra vocês ouvirem o barulho aí. Tá bom? Vou botar aqui pra vocês poderem ver. Calma aí, deixa eu só ajustar o tripé. Show. E aí, rapaziada. Eu acho que tá gravando aí. Beleza, belezão. De boa, tranquilo. Vamos lá, então. Lembrando, o carro já tá quente. Vamos lá, vamos lá. E aí, rapaziada. Bom, deu pra ter uma leve noção, né? Sim, o carro tá com... O escape dele tá muito, muito show, né? Tudo é a forma que você manda fazer o escape, né, rapaziada? Por exemplo, o barulho que... Deixa eu só fechar o capô aqui. O barulho que esse escape tá fazendo não é um barulho, tipo assim. Vocês percebem que não é um barulho agudo, né, rapaziada? Ele é um barulho mais grosso, né? Um barulho, tipo assim, com um som mais grosso. E eu, particularmente, prefiro assim, né, rapaziada? Porque o som fica muito mais encorpado, né? Um som, porra, maneirão, né? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, vocês já sabem, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, tá bom? Verifica se você não tá inscrito. Não tem trabalho nenhum se inscrever, tá? É só arrastar a telinha pra baixo e apertar ali no botão de inscrever-se. E sejam inscritos do canal. Se vocês tiverem algum carro aí, né, aí personalizado, algum projeto maneiro aí, e quiser que apareça aí no canal, é só entrar em contato comigo pelo Insta aqui do carro. Vou tá mostrando pra vocês, ó. E vou tá deixando aí na tela, tá? Só entrar em contato aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser saber o que foi feito, ah, cara, o LW, eu gostei de que você fez isso aí no teu carro e tal. O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Onde você comprou? Onde eu faço? Entra em contato comigo, que eu vou tá falando aí pra vocês tudo certinho. Se depois vocês quiserem que eu fale um vídeo de quanto eu já gastei nesse carro, eu vou tá informando pra vocês. Ah, foi feito também esse envelopamento aqui em fibra de carbono, tá? Pra tampa de combustível. Enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Forte abraço, né? Valeu, falou e fiquem ligados no canal que vai sair muito vídeo massa. Acelero vários e vários e vários e vários projects, cara, que eu vou tá fazendo aí no canal, vocês vão adorar. Tá, rapaziada? Esse aí é só o início de um projeto aí. Ano que vem vai ter... Vai sair, vai ser lançado um carro novo aí, maneiro, se Deus quiser, tá? E assim que terminarmos o projeto aí de C4, a gente vai tá vendo aí bastante coisa legal aí, maneira. Não esqueçam de acompanhar o Insta, tá bom? Eu vou tá informando tudo pra vocês, todo o procedimento que a partir de agora for feito no carro. Eu vou tá gravando aí pra vocês tudo certinho, tá show? Isso aí, família. Valeu aí, um forte abraço. Se cuida, é nóis e... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!